Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br seguido de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo nós iremos aprender como observar a olho nu ou com telescópio o planeta Saturno na sua cidade, se tem ou não poluição luminosa. É possível sim contemplar Saturno a olho nu no céu da sua cidade, tá ok? Nós estamos aí no mês de abril de 2017. Agora é dia 1º de abril de 2017, por volta das 23 horas e 30 minutos, este que se faz presente, o planeta Saturno aqui próximo do horizonte leste, tá ok? Mas como será o movimento aparente de Saturno com o avançar das noites, das madrugadas à frente de abril? Perceba que cada vez mais que eu avanço as noites durante o mês de abril, eu tenho o planeta Saturno ganhando altura em relação ao horizonte leste. Isso significa que eu posso ter um tempo maior de observação, se eu deixar, por exemplo, para o dia 15 do 4. Lembra que no dia 1º nós começamos às 23h30, agora no dia 15 do 4 eu posso começar a minha observação às 22h30, por exemplo, tá bom? E aí é bem na noite de 15 de abril, mais especificamente dia 16 de abril, tá? Que eu terei a lua próxima de Saturno. Um belíssimo espetáculo de ser apreciado, vale a pena. De repente dia 15 você já pode apreciar, já pode tirar uma foto, vai que dia 16 chova, né? Vai que dia 16 de repente tenha nuvens no seu céu, eu já garanti minha observação em 15 de abril, né? Mas também eu posso observar em dia 16 de abril, aí, a lua próxima de Saturno. Vale a pena observar isso aí, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando a nossa observação, eu vou colocar aqui às 22h30, porque em meados de abril eu posso iniciar minha observação nesse horário, 22h30, tá ok? E aí, vou avançando às noites de abril e cada vez mais Saturno ganha altura. Isso significa o quê? Novamente, eu posso antecipar a minha observação, meu início de observação. Aí eu posso começar a observar dia 21h30, tá ok? Perdão, 21h30, perdão. 21h30 eu posso observar Saturno já aqui acima da linha do horizonte leste, tá? Então, lembre-se, dia 1º eu inicio minha observação 23h30. Dia 15 eu posso iniciar minha observação 22h30. E dia 30 eu posso iniciar minha observação 21h30, tá bom? No dia 30, ok? Então, esses são os horários aí de observação do planeta Saturno. Mas, até que horário eu posso observar Saturno? Então, vamos colocar aí mais ou menos dia 15 de abril, às 22h30, para ver o movimento aparente desse belíssimo planeta. Perceba que 23h30 ele ganha altura, meia-noite e meia ele ganha altura, isso vale para o mês inteiro, tá gente? Aí, 1h30, mais ou menos, aí ele está alto no céu, né? Eu estou olhando aí para o horizonte leste e estou olhando aí para Saturno, vejo que ele está bem alto no céu, ok? Muito bem, e aí eu posso, então, agora continuar esse movimento aparente aí do planeta Saturno, avançando as horas. 2h30, já vai ficar bem alto no céu, deixa eu pôr aqui, né? Aí perceba que ele já está próximo do Zenit, o ponto mais alto em relação ao observador. 3h30 aí, tá aí, que eu vou pôr até as 4 horas, que é um horário bem interessante, que ele está bem próximo do ponto mais alto em relação ao observador aqui, o Zenit, tá ok? 4h30, olha lá que momento importante, estará aí passando do Zenit, tá? Então, quando for mais ou menos entre 4h, 3h30 da manhã, 4h, 4h30, durante o mês todo, se você olhar bem alto para o céu, você vai ver esse ponto amarelado, é o planeta Saturno. E aí, quando for mais ou menos umas 5h30, o seu brilho começará a ser ofuscado pelos raios solares, e aí já não vai dar mais para ver Saturno, por exemplo, às 6h da manhã, tá ok? Esse é o tempo de observação que a gente tem desse belíssimo planeta. Voltando às 23h, mais ou menos, tá? Às 23h, quando eu tenho aqui Saturno nascendo no horizonte leste, por volta dele, já está um pouco mais acima do horizonte leste, eu tenho aí Saturno durante o mês inteiro, inclusive, não só em 16 do 4, eu vou até tirar esse 16 do 4, porque às vezes a Lua até atrapalha um pouco a observação de alguns outros objetos celestes, que são os objetos celestes como nebulosas e aglomerados estelares, porque Saturno está na constelação do Sagitário, que é uma constelação muito rica em aglomerados estelares e nebulosas, né? Então, Saturno, por exemplo, poderia ser um referencial para contemplar esses objetos celestes aqui. Vale a pena, se você tem um telescópio ou binóculo, vale a pena aí apontar seu instrumento óptico para cá, para essa região do céu aqui, tá ok? E aí eu vou ver o quê? Eu vou ver, por exemplo, a nebulosa M8, que é a nebulosa da Lagoa, que pode ser observado a olho nu nas cidades sem poluição luminosa, porque são magnitudes 5.0. Em cidades com poluição luminosa, você vai ter que usar um telescópio ou um binóculo. Também é igualzinho, o mesmo caso, para a nebulosa de Trífete, que possui também magnitude 5.0, tá? Então, nas cidades com poluição luminosa, telescópio ou binóculo, impossível ver olho nu. Cidade sem poluição luminosa, assim como M8, você vai ver uma manchinha no céu. M21, antes que me pergunte, possui magnitude 7.0. Aí é impossível de ver a olho nu, seja numa cidade com ou sem poluição luminosa. Tem que usar telescópio nas cidades sem poluição luminosa. Nas cidades com poluição luminosa, é difícil ver, vale o desafio, mas é muito difícil de encontrar esse objeto celeste aqui, tá ok? Para saber mais informações sobre os outros objetos celestes que estão aqui, e antes que me pergunte sobre M6 e M7, assiste o vídeo, no caso desses aqui, o vídeo sobre a constelação do Sagitário, no caso M6 e M7, da constelação do Escorpião, tá ok? Para você poder otimizar as suas observações, tá ok? Muito bem, você tem um telescópio? Ah, então, apontando para Saturno, você vai ver muito, 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 muito bonito, tá? O planeta Saturno, porque você poderá ver os anéis de Saturno, tá? Os anéis de Saturno que, dependendo do telescópio que você tiver, o tamanho da sua objetiva aí, o tamanho do seu espelho, tá? Usando uma ocular clássica de 25 milímetros, dessas que normalmente vêm nos telescópios quando a gente compra, tá? Você poderá ver o planeta Saturno mais ou menos, mais ou menos assim, tá? É possível de ver Saturno. Esses pontinhos aqui do lado são as luas de Saturno, que dependendo do telescópio, você também consegue ver uma ou outra lua, tá ok? E repara que aqui no anel de Saturno, parece que tem um vão entre um anel ou outro, né? Deixo aqui ampliar, isso você consegue ver com detalhes no seu telescópio, né? No telescópio bom, dá para ver essa parte aqui, né? Que parece que não tem nada. Existe matéria aqui sim, viu, gente? Mas aqui dá para ver aí, né? A gente consegue observar essa divisão chamada divisão de Cassini. Vale a pena observar isso aí, tá ok? E também vale a pena observar o movimento aí dos anéis de Saturno, tá? Durante as horas, o avançar das horas, aí que vale a pena. Você vai perceber aqui, olha como é que muda a inclinação dos anéis aí de Saturno, tá? Deixa eu começar mais ou menos por volta das... Eu vou pôr para o fim do mês, lá pelo dia 30, ok? Às 21 horas e 30 minutos para pegar na totalidade essa inclinação dos anéis. E vou avançar as horas, tá? 21 horas, 22 horas, 23 horas. Perceba que cada vez mais tem uma inclinação. Aqui, meia-noite e meia, uma e meia. Veja aqui, ó, ele vai mudando. Essa diferença gritante que teve aqui é por questão de software, tá, gente? Mas vale a pena aí contemplar essa inclinação dos anéis de Saturno durante toda a noite, tá ok? Bom, essas foram as informações sobre como observar o planeta Saturno durante o mês aí no céu da sua cidade, tá ok? Desejo para todos nós bons céus e até o próximo programa.